A Muita Tempo A Muita Tempo A Muita Tempo Desejo alguém que tenha compreensão Que o dinheiro não traz felicidade É o tesouro maior no coração É o perdão, o amor e a caridade São três palavras que todo conquistão Deve lembrar que tanto bem nos traz Pois a noção não há separação Perante Deus somos todos iguais Todo casal querendo viver bem Deve-se amar de todo o coração Viver em paz é o que mais convém Pra fé de Deus a santa proteção Quem se casar sem ter amor profundo Só vai viver brigando a vida inteira Se for pra ter desgosto neste mundo É preferível viver sempre sorreiro A Muita Tempo A Muita Tempo A Muita Tempo A Muita Tempo A Muita Tempo